A polícia concluiu o inquérito e pede pela terceira vez a prisão de motorista do Porsche, indiciado por homicídio e fuga do local. Mãe também foi indiciada. Daniela Cristina de Medeiros Andrade foi incluída no inquérito final como coautora da fuga do filho do local do acidente, na Avenida Salim Faramaluf, bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Até a última atualização desta reportagem, não havia nenhuma decisão judicial sobre a solicitação. A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito do caso do Porsche e pediu pela terceira vez a prisão do motorista do carro de luxo, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, indiciado por homicídio por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente ocorrido em 31 de março. A mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, também foi indiciada por fuga do local do acidente, como coautora. O relatório do caso foi entregue à justiça, que analisará o pedido do trigésimo distrito policial, DP Tatuapé, para decidir se decreta ou não a prisão do motorista do Porsche. Nas outras duas vezes anteriores que a investigação pediu a prisão de Fernando, uma temporária e outra preventiva, a justiça negou. Dessa vez, a delegacia que investiga o caso fez um novo pedido de prisão preventiva, aquela sem prazo, para o empresário. Até a última atualização desta reportagem não havia nenhuma decisão judicial sobre a solicitação. O delegado que preside o inquérito justificou o terceiro pedido de prisão por garantia da ordem pública. Segundo ele, esse tipo de crime causa muita comoção popular e precisa ser punido exemplarmente. De acordo com a delegacia que investiga as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente, Fernando assumiu o risco de matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, feriu gravemente o estudante de medicina Marcos Vinícius Machado Rocha, e foi embora sem passar pelo teste do bafômetro. Atualmente, o empresário responde aos crimes em liberdade no caso da mãe, Daniela, a justificativa para o indiciamento é de que ela, apesar de ter saído do local do acidente com a autorização da PM, fez isso com a condição de levar o filho para o hospital, mas não o fez. Os dois foram embora para a casa da família, no bairro de Vila Formosa, na Zona Leste. Ornaldo dirigia o Sandero, que foi atingido na traseira pelo Porsche. Marcos é amigo de Fernando e estava no banco de passageiro do carro de luxo. O acidente ocorreu na avenida Salim Fará Maluf, no Tatuapé, Zona Leste, e foi gravado por câmeras de segurança. Veja vídeo abaixo. Com o inquérito concluído e relatado, ele seguirá para avaliação do Ministério Público, MP, que poderá denunciar Fernando pelos três crimes. A promotoria também pode concordar ou não com o novo pedido de prisão. Depois disso, o inquérito seguirá para análise da justiça, que decidirá, além do pedido de prisão, se tornará o motorista do Porsche Hell no processo. Até a última atualização desta reportagem, não havia nenhuma decisão judicial sobre a solicitação. A polícia técnico-científica vai usar drone e scanner laser 3D para reconstituir nesta quinta-feira, 25, o acidente com o Porsche que deixou um morto e um ferido no último dia 31 de março na avenida Salim Fará Maluf, na zona leste de São Paulo. A reprodução simulada, nome técnico da reconstituição, foi pedida pelo Ministério Público, MP, e será realizada por peritos do Instituto de Criminalística. IC, a partir das 10 horas no tatuapé. A promotora Monique Ratton quer que a perícia reproduza como ocorreu o acidente. Para isso, o IC usará drone para sobrevoar o local em que ocorreu a batida entre o carro esportivo de luxo e o Sandero e tirar fotos. E também colocará um scanner terrestre próximo ao lugar da colisão para captar imagens em 360 graus. Esse material será levado depois para um perito, que fará a animação de como ocorreu o acidente. Ele juntará as informações com os vídeos que mostram a batida, veja abaixo. A perícia do IC vai projetar num filme computadorizado o momento em que uma câmera de segurança grava o Sandero passando a 40 km por hora na frente de um posto de combustíveis, segundo o laudo pericial. E, na sequência, surge o carro de luxo a 156,4 km por hora. O limite máximo para a via é de 50 km por hora e o mínimo de 20 km por hora. Depois, outra câmera mostrou quando o Porsche bateu na traseira do Sandero. O carro de luxo estava a 114,8 km por hora no momento em que bateu no veículo do motorista de aplicativo, que havia reduzido a velocidade para 38,3 km por hora. Como os radares que fotografam infrações de trânsito na avenida não funcionavam no momento da batida, as velocidades do Porsche e do Sandero só foram obtidas por meio da perícia da polícia científica. Por isso, o MP também solicitou uma animação, para mostrar como foi essa dinâmica a partir de outros ângulos e pontos de vista. É mais um elemento probatório do fato, disse a reportagem à perita criminal Karen Kavakami. Ela estará presente nesta quinta, acompanhando o trabalho de reconstituição. Ao todo, a polícia científica tem 10 escâneres no estado desde 2020, quando o equipamento começou a ser usado em perícias criminais. Cada um custa em torno de R$ 460 mil. Para reconstituição dos fatos, a SPTC e Superintendência da Polícia Técnico-Científica utilizará drones e o scanner 3D, que é uma das tecnologias mais avançadas do mercado. Com isso, será possível realizar um levantamento topográfico e um mapeamento do ambiente em 360 graus, que resultará em uma animação, posicionando cada pessoa e elemento no local correto, de acordo com o apurado no decorrer das investigações, incluindo imagens de câmeras de segurança. A partir disso, o perito poderá analisar a dinâmica do caso pelos mais diversos ângulos, informa a nota da Secretaria da Segurança Pública. O Ministério Público também pediu nesta semana à Justiça a quebra do sigilo bancário do motorista do Porsche, para saber se ele comprou bebidas alcoólicas em bares antes de provocar o acidente. A Justiça ainda não havia decidido sobre isso até a última atualização desta reportagem. O MP quer saber quem pagou pelo consumo de bebidas no restaurante Porcheteria e na Casa de Jogos em Core Poker Club. Um casal de amigos do motorista do Porsche contou à polícia civil que Fernando havia bebido em ao menos um desses dois estabelecimentos no Tatuapé. O amigo de Fernando, Marcos, e sua namorada confirmaram que saíram com o empresário e a namorada dele e que todos beberam antes do acidente. Além disso, a comanda de um dos bares em que os quatro estiveram mostra que o grupo consumiu bebidas alcoólicas horas antes da batida. Somente Fernando e Marcos estavam no Porsche. Segundo testemunhas ouvidas pela investigação, Fernando apresentava sinais de embriaguez. Logo após a batida, a polícia militar, PM, foi atender à ocorrência, mas liberou Fernando sem fazer o teste do bafômetro nele. De acordo com os policiais militares, a mãe do empresário havia dito a eles que levaria o filho para um hospital, o que não ocorreu. O bafômetro poderia confirmar se o motorista do Porsche havia bebido. A Secretaria da Segurança Pública, SSP, informou que as imagens das câmeras corporais dos policiais militares que atenderam o acidente comprovaram que eles erraram por não terem feito o teste em Fernando. As imagens dos agentes da polícia militar foram entregues no trigésimo distrito policial, DP, Tatuapé, sem que as filmagens fossem divulgadas pela pasta à imprensa. A corregedoria da PM apura a conduta dos agentes, que poderão ser punidos. Fernando se apresentou na delegacia quase dois dias depois do acidente. O empresário e a sua namorada negaram que ele tenha bebido. O motorista do Porsche alegou que estava um pouco acima do limite de velocidade para a via, mas não muito acima, sem saber precisar quanto. E, segundo Fernando, quando notou, o motorista do Sandero pesou no freio, reduzindo a velocidade, e ele não conseguiu desviar do veículo. Em outras ocasiões, seus advogados haviam dito à imprensa que o acidente foi uma fatalidade. O motorista do Porsche foi indiciado pela polícia civil por homicídio por dolo eventual, por ter assumido o risco de matar Ornaldo, lesão corporal, ferir Marcos, e fuga do local do acidente, para não fazer o teste do bafômetro. Ele também negou ter fugido. O inquérito do caso do Porsche ainda não foi concluído. Durante a investigação, o delegado Nelson Alves, que apurava os crimes acima, foi substituído pelo delegado Milton Burguesi, que estava no 81º DP, Belém. Nelson foi para o 81º DP e Milton está agora no 30º DP. Apesar de fontes da reportagem informarem que a cúpula da polícia estava insatisfeita com a investigação conduzida por Nelson, a SSP alegou que a troca foi administrativa. Será usado um scanner 3D a laser, terrestre. Além disso, drones vão fazer fotos aéreas, e depois será feita uma animação para mostrar em detalhes como foi a batida. A polícia civil já pediu duas vezes a prisão de Fernando à justiça, que negou todos. Apesar disso, determinou que ele pagasse uma fiança de 500 mil reais para garantir futuros pagamentos de pedidos de indenizações à família de Ornaldo e a Marcos, além de suspender a carteira de motorista dele e obrigá-lo a entregar o passaporte na Polícia Federal, PF. O Porsche dirigido pelo empresário custa mais de 1,3 milhão de reais. Aprende vim! Aprende vim! Aprende vim! Obrigado.